Sem dúvida, é uma aquisição importante. 50 deles a gente havia feito no início de mês de junho. São ventiladores importados de altíssima qualidade e 5 deles nós recebemos de doação da Enel. Esses que chegaram, esses 50, são ventiladores muito robustos. Nós vamos utilizá-los no H-Camp Goiânia, H-Camp Águas Lindas, também em Lusíânia e também em Formosa. Formosa já temos 4 leitos de UTI e vamos chegar a 10. O secretário, agora com esses 55 novos respiradores, só para a gente fazer um balanço. Em março, assim que a rede começou a ser preparada para a gente enfrentar essa pandemia, quantos leitos de UTI tinham e quantos a gente tem agora? Qual foi a dimensão dessa ampliação? Olha, nós tínhamos, eu vou fazer comparação com o início do ano passado, no mesmo período, nós tínhamos 259 leitos de unidade de terapia intensiva. Hoje nós temos 633, mais do que dobramos a unidade, destinados ao Covid. Nosso planejamento inicial era de 1.100, estamos com 1.072, praticamente 100% do planejamento. Hoje nós temos 85% de taxa de ocupação de leitos de Covid, de UTI, e 63% de enfermaria de Covid. Então, o que foi planejado, foi executado e, graças a Deus, até o momento, nós temos conseguido manter a assistência e a população. Agora, secretário, o senhor sempre tem falado que a gente está atravessando o pior momento da pandemia. A gente ainda está no platô, a curva continua subindo, existe uma perspectiva de quando ela vai começar a cair? Olha, tem três números que, para a gente, são muito importantes. Um deles é o número de contaminados. Esse é um número que tem aumentado. Essa semana, sobretudo, nós fizemos uma força-tarefa com os municípios, para que pudéssemos inserir nos sistemas, para não ter delay, para realmente estarmos absolutamente fidedignos com as nossas aferições. Um outro número bastante importante é o número de óbitos. Esse número de óbitos diário, ele vem tendendo a manter o quantitativo mais ou menos estável com tendência de queda. E de sexta-feira da semana passada para esta semana, tem um número que é bastante importante para a gente, que nos dá uma noção de como está movimentando na porta dos nossos hospitais, que são os pedidos de internação em leitos de UTI. Esses pedidos, de sexta-feira da semana passada para cá, eles têm caído. Apesar disso, temos mantido uma taxa de ocupação semelhante. Lembrando que os pacientes que ficam em UTI, que têm COVID, eles ficam muito tempo internados, às vezes mais de duas semanas. Então, são números que mostram a tendência de estabilização no contexto geral, mas não nos permite relaxarmos, arrefecermos, achar que está superado. Não está ainda. Teremos aí certamente duas, três semanas, num quantitativo semelhante ao que temos tido atualmente, de quantitativos diários, o que a gente chama de platô. Então, pós-platô, a tendência é de queda, assim que tem comportado outros estados, e nós imaginamos que Goiás também comportará da mesma forma.